Por aqui, cafezinho, estamos começando mais um dia, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo! E hoje é o nosso último dia aqui em Salta, aqui em San Lorenzo, no campo municipal de San Lorenzo. E nós estamos a caminho do Atacama. E bora lá que Mamutão está na área e pronto para isso. E a gente está ansioso para desbravar novos territórios, lugares onde a gente nunca foi, onde a gente nunca viu. Partiu mais um dia na estrada. Esse aqui, gente, é um spray finalizador da Luxene. Vocês não estão entendendo. Eu vou contar enquanto eu passo no cabelo e vocês vão me entender, mulherada. É um finalizador, ele tem silicones, então ele já faz a vez do reparador de pontas. Eu amei. Mas o que eu gosto dele, de verdade, e vocês vão me entender, nossa, cheirinho, cheirinho. Sabe quando você lava o cabelo no salão, que você sai com aquele cheirinho que você fala, gente, o que é isso? O que passaram no meu cabelo para ele ficar assim, tão cheiroso? Isso tem cheiro disso. Tem cheiro de quando você acaba de sair do salão com o cabelo feito. E sabe por que eu estou te contando isso? Porque não fui só eu que senti e achei que esse cheiro tem cheiro de salão. Gente, eu estava usando, já estou há uns dois dias usando. E não só o Osvaldo sempre está falando, nossa, que cabelo cheiroso. Nossa, como seu cabelo está cheiroso. Como se eu tivesse acabado de lavar. Como eu acabei de fazer amizade com uma outra viajante ali, fui cumprimentar a primeira coisa que ela falou, nossa, que cheirosa, que perfume você está usando? Falei assim, não estou usando perfume, não. Eu estou com isso aqui no cabelo. Então, todo dia eu já estou de manhã e realmente é muito cheiroso. E faz a diferença? Eu amei. Então, é da Look Chene. Eu vou deixar aparecendo aqui o Instagram da Look Chene para você conhecer não só esse, como todos os outros produtos maravilhosos que eles têm. Eu vou deixar aparecendo aqui no Instagram da Look Chene Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E rurrui. Pronto. Acabou o salto agora, né? É, agora vem rurrui. Acordamos e a energia do posto não tinha desde a madrugada. Quando eram as quatro da manhã. Eu vou deixar aqui aparecendo um videozinho que eu gravei de como foi a noite, gente. Parecia um show pirotécnico no ar. Um monte de luzes. E eram relâmpagos, né? Noite calminha, né? Noite calminha. Trovão não tinha, não tinha o som. Era só o visual da luz piscando por horas e horas e horas. Vocês estão vendo aqui do lado. Gente do céu, o que é isso? Que loucura! Ao mesmo tempo é lindo, né? Então, bora pegar a estrada. Gente, eu não sei se está dando para ver na imagem. Mas olha o estado que está esse pneu. Olha o estado, Oswaldo. Eu acho que ele está tentando chegar até um borracheiro, viu, Fran? Está destruído. Aí ele vai parar para trocar. Então, ele está indo, está vendo? Na confiança que o de fora segura. Mas ele já está sabendo que esse pneu está desse jeito. Tentar dar um zoom para mostrar para vocês melhor. Espero que esteja dando para ver. Está um dia meio... Ah, mas não parou na gomeria aqui? Ah, não parou na gomeria, então não quer trocar não, Oswaldo. Mas está muito comido esse pneu. Ele está só esperando uma gomeria mesmo, uma borracharia. Realmente ele está rodando assim. Gente, que perigo. Ele não tem. Não tem. E o... Acabamos de passar na gomeria, na borracharia. O cara não parou, que estranho, velho. Olha o mercadinho, quer dar uma olhada, Fran? Olha, olha. Essa aqui é a cidadezinha de Guemes. General Guemes. E passando por ela, a gente pega mais um pouco de estrada. E aí a gente já chega em Rui, na nova província. Bora! É, galerinha, não teve jeito. Paramos em General Guemes, é isso? Guemes. Pois bem. Uma paradinha na pista aqui mesmo. Na barranquilha, né, Fran? Na barranquilha paramos. Em General Guemes para ir no mercadinho. O que está faltando? Eu acho que o principal aqui vai ser água. Uma cidadezinha pequena. Não vamos parar, não vamos dormir. É uma paradinha apenas para gastar um pouquinho, ajudar a cidade. Oswaldo, olha o lance do capacete. Todo mundo estranha muito e realmente é a que ninguém usa. Mostra lá. Verdade, gente. Capacete aqui, ó, é artigo de luxo, ó. Gente, outra coisa diferente que eu estou vendo aqui é um comércio de folha de coca. Por quê? Porque nós estamos indo em direção à altitude. Então o pessoal aqui faz o consumo da folha de coca, masca, para poder driblar os efeitos da altitude. Então aqui a gente já começa a ver muita gente vendendo. É sinal que nós já nos aproximamos, né, Oswaldo? Já estamos subindo, já estamos subindo. Bora lá. Bom, galerinha, compras feitas. Gastamos um pouquinho, compramos água, um monte de coisinhas, né, Fran? Sim! Gastamos um pouquinho, comprinhas feitas. Agora a Fran já dá aquela ajeitadinha ali nas coisas e seguimos viagens. Viagens. E seguimos viagem.